Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraça Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Que família, hein? Catuca pais, pais, pais Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Toda família também quero catucar Catuca pai, catuca pai, catuca pai, catuca pai Eita família Catuca pai, catuca pai, catuca pai, catuca pai Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só peça no namorado Ei, ei, papai Não fala de boca cheia na mesa Agora essa é a história Tudo sobre como minha vida Ficou flip-tornado E eu gostaria de tomar um minuto Just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air In West Philadelphia Born and raised On the playground is where I spend most of my days Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all Shooting some b-ball outside of the school When a couple of guys who were up to no good Started making trouble in my neighborhood I got in one little fight and my mom got scared And said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air I baked and played it with her day after day But she packed my suitcase and sent me on my way She gave me a kiss and then she gave me my ticket I put my walkman on and said, I might as well kick it First class, yo, this is bad Drinking orange juice out of a champagne glass Is this what the people of Bel-Air living like? Hmm, this might be alright But wait, I hear the Percy Bourgeois and all that Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so, I'll see when I get there I hope they're prepared for the prince of Bel-Air Well, uh, the plane landed and when I came out There was a dude who looked like a cock spin And then there were my name out I ain't trying to get arrested yet I just got